Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Não dança, menina que canta e dança Não chora Menina que canta e dança Não chora, menina que chora e fora Não dança, menina que canta e dança Não chora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sendo assim como tal e igual Se misturando, decida uma só me abusa Levantando a blusa pra quem me conduza Pro bem ou pro mal Passo nos braços de quem me quer Pra isso só basta que seja mulher maluca Escutando a pisa do filho que puxa A vida é a maré Na maré Menina que canta e dança não chora Menina que chora e fora não dança Menina que canta e dança não chora Aleluia nodes No mundo Ninguém é papo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL